Bom pessoal, eu estou aqui agora na avenida Nossa Senhora de Fátima em Belo Horizonte e a gente pode ver a posição do carro que faz o controle de velocidade usando um radar do tipo móvel. O cara fica sentado ali dentro do carro fazendo ali aquele aparelhozinho ali, pegando a velocidade. O que acontece? O carro fica na esquerda sem nenhuma sinalização avisando sobre o mesmo. Eu quero mostrar para o pessoal aqui o seguinte, o carro vem de lá e ele não tem a visão do aparelho, como a legislação manda. É colocado de maneira errada, na posição de pegar a trouxa mesmo, uma coisa que a prefeitura de Belo Horizonte anda fazendo com o morador da capital de Belo Horizonte. Veja bem, uma placa fica bem atrás do carro, indicando um lavar jato, e o aparelho de notificação, de multa, aplicando multa nas pessoas que não têm noção que existe um radar escondido atrás de um cone ou atrás de um carro. Ele fica escondido contra a legislação, a legislação manda. A gente pode ver aqui agora esse detalhe. Eu fiz questão de parar meu carro, meu carro está ali na frente. Assim que eu vi essa sacanagem sendo feita com o pessoal de Belo Horizonte, eu resolvi colocar, e aqui ó, todos os carros passando e sendo multados, mesmo estando fora da velocidade permitida, mas é uma verdadeira armadilha o que eles fazem. A legislação é muito clara, o aparelho deveria ficar visível, e ele está escondido atrás do carro. Para vocês terem uma noção da posição, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Os carros não têm nenhuma visão, é uma curva. É uma curva à esquerda e o carro está à esquerda. Vem aqui ó. Veja bem. Olha só, não tem como ter visão nenhuma do carro. Não dá para ter visão nenhuma, e o carro fica bem escondido à esquerda. Como você vai ver que tem um radar ali? Não tem como saber que tem um radar. Olha só, a visão normal de um motorista seria essa. Não tem como avistar nenhum tipo de radar. O carro está escondido, contrariando a legislação. De frente a uma unidade integrada de trânsito, que é a BH Trans com a polícia militar.